São Miguel Arcanjo A milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno Todo o mar E a todos os espíritos Marinhos que vagueiam Pelo mundo Para perder as almas Oh, São Miguel São Miguel Arcanjo Protegei-nos São Miguel Arcanjo Defendei-nos Eis que chegou A nossa salvação O poder e a realeza De nosso Deus Assim como a autoridade De seu Cristo Eis que chegou A nossa salvação O poder e a realeza De nosso Deus Assim como a autoridade De seu Cristo Amém O poder e a realeza E a realeza A nossa salvação É a realeza Amém Amém Amém